Putaria na favela é o ritmo dos metralha, porra Ai, caralho, ó DJ Bruno Prado, porra Passa a espetade de M7, caralho Só manda a larga, só couro, só grava Vamo que vamo que é um pique, hein? Vamo que vamo, vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo, vamo que vamo O M7 vai te pegar, Bruno Prado vai te pegar O Guidinho vai te pegar, vai socar tudo na buceta Toma a sequência de toma, sequência de toma Toma a sequência de toma, sequência de toma, sequência de toma É só pirocadão, mete com pressão É só pirocadão, mete com pressão Soca tudo na buceta, me deixando com tesão É só ca tudo porra, foi me deixando assim É só pirocadão, mete com pressão É só pirocadão, mete com pressão Soca tudo na buceta, me deixando com tesão É só ca tudo porra, foi me deixando assim Ai caralho, ó DJ Bruno Prado porra Faça respeitar DJ M7 caralho Só manda elada, só couro, só grava Vamos que vamos que é um pique hein O M7 vai te pegar, Bruno Prado vai te pegar O que Tim vai te pegar Façoca tudo na buceta Façoca tudo na buceta Toma a sequência de Toma a sequência de Toma a seduce Porra, bagulho doido Faz o movimento, não desce soli É só pirocadão Mete com pressão É só pirocadão Mete com pressão Soca tudo na buceta, me deixando com tesão Oi, soca tudo, porra Oi, me deixando assim, ó É só pirocadão Mete com pressão É só pirocadão Mete com pressão Soca tudo na buceta, me deixando com tesão Oi, soca tudo, porra Oi, me deixando assim, ó